O número de pacientes com covid à espera de atendimento e internações em Prudente voltou a preocupar as autoridades. E o sinal de alerta também está aceso em outras cidades do Oeste Paulista, que resolveram adotar medidas mais restritivas neste feriado prolongado. A carga de atendimentos no centro de triagem aumentou entre abril e maio em mais de 70%, segundo o levantamento da Secretaria de Saúde Prudentina. Mas, nos cinco meses iniciais deste ano, só oscilaram para baixo uma única vez. O volume maior de consultas e internações lotou novamente as duas UPAs em Prudente que ultrapassaram a marca de 50 pacientes aguardando por uma vaga hospitalar. Nas unidades, o tempo de espera para uma consulta é de até quatro horas. E a gente fica muito preocupado, porque tudo nessa vida tem um limite. Então, para a gente não entrar num colapso do nosso sistema SUS, a gente precisa do apoio da população. Então, a gente tem observado os dados, a gente tem observado os dados da UPA do Ana Jacinta, da UPA da Zona Norte, do nosso centro de triagem, e são dados bastante preocupantes. Esses termômetros têm incidência nos casos da Covid-19, que chegaram a 25.421 confirmações. 173 moradores estão hospitalizados, 62 em leitos de terapia intensiva. Com um sinal de alerta aceso, autoridades reforçam estratégias como o horário de funcionamento do centro de triagem entre sete e meia da manhã e seis da tarde, inclusive aos sábados e domingos. O apelo é para que a população contribua com os protocolos sanitários em nome da prevenção. Tamanha a dificuldade que os municípios enfrentam com superlotação nos hospitais e aumento no número de casos que alguns na região resolveram adotar uma espécie de lockdown. De hoje até domingo, só serão permitidos os serviços considerados essenciais. As restrições foram estabelecidas nas cidades de Tupã, Iacri, Herculândia, Bastos, Arco-Íris, Queiroz, Rinópolis e Parapuã, todas na Nova Alta Paulista. Neste feriado prolongado, apenas postos de combustíveis e farmácias podem abrir. Demais atividades terão que atender apenas por delivery. Os prefeitos desses municípios foram até São Paulo tentar alternativas com o governo estadual. O que nós conquistamos em favor da população hoje aqui no Palácio dos Bandeirantes, a questão da aceleração da vacinação, a responsabilidade dos prefeitos em conjunto dessa micro região de aumentar o número de leitos cotizados pelas prefeituras na Santa Casa de Tupã, a ampliação da usina de oxigênio também na Santa Casa de Tupã para atender a nossa população e outras experiências exitosas como a do soro, que estamos também hoje na reunião do Palácio solicitando ao governo de São Paulo.